E atenção, hein? A polícia está tentando localizar dois marginais que invadiram o estabelecimento comercial e praticaram um assalto. O roubo aconteceu no Conjunto João Paz, zona norte de Londrina. Se já é o momento exato que os dois criminosos chegam no estabelecimento comercial, chegam como se fossem clientes, pegam ali um refrigerante e já imediatamente um deles saca de uma pistola e já dá a voz de assalto. Enquanto esse criminoso de vermelho vai subtraindo ali a quantia em dinheiro, o outro fica ali na porta verificando se não chega ninguém. Algumas pessoas que chegavam ali também eram rendidas. Eles pegaram a sacolinha e pegaram moeda, pegaram moeda de um centavo, cinco centavos. Eles levaram de tudo do estabelecimento comercial. A ação durou poucos minutos, mas suficiente para aterrorizar quem estava nesse comércio no Conjunto João Paz. Isso aqui apareceu bem a cara dele, né? Não é possível que ninguém o reconheça. Então se você sabe, tem qualquer informação que leve a polícia à identificação desse criminoso, entre em contato, 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar. O rapaz do estabelecimento comercial, o Caixa, ficou aterrorizado com a ação, porque o marginal a todo momento ameaçava ele de morte. Então esse aqui não estava armado, mas foi violento também, xingando, ofendendo. Agora o rapaz que sacou ali da pistola foi o mais violento. Então se você reconhece os dois, 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar. Ou pode mandar um WhatsApp para mim, no nosso WhatsApp aqui do Brasil Urgente. Pode colocar, Sérgio, aqui nas nossas redes sociais, já para as pessoas que estão em casa assistindo agora o Brasil Urgente possa passar informações para nós, tá? Você pode falar comigo pelo WhatsApp 9614-3387, 9614-3387. Esse é o telefone do nosso WhatsApp. Você vai falar direto comigo, eu vou estar respondendo. E as suas denúncias estarem repassando as autoridades policiais aqui da cidade de Londrina.